A cerimônia do Oscar é palco de uma coleção de recordes a serem batidos quase todos os anos. O produtor Walt Disney, por exemplo, é dono do título de maior vencedor da premiação com 22 estatuetas em diferentes categorias. Em indicações, o recorde histórico fica a cargo do maestro John Williams, com 53 nomeações. Já a figurinista Edith Red é a mulher mais indicada, com 35 nomeações e também a mais vitoriosa, com 8 prêmios conquistados. O Oscar chega a 95ª edição agora em 2023 e aqui no Bastidores Prime você confere curiosidades sobre a maior premiação do cinema mundial.